Personagens do Antigo Testamento. Depois de Abimeleque, vamos falar de Tola. Tola se levantou para livrar a Israel, diz em Juízes, capítulo de número 10. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola. Tola era filho de Puah, filho de Dodó, homem de Isaacar. Portanto, ele era da tribo de Isaacar e habitava em Semir, da montanha de Efraim. Tola era da tribo de Isaacar, mas habitava na montanha de Efraim. E olha por quanto tempo Tola vai julgar a Israel. E julgou a Israel 23 anos, 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Não fala muito do que Tola fez, mas o que é interessante é que sendo da tribo de Isaacar, morava na montanha de Efraim. E nos diz o tempo que Tola julgou a Israel. Julgou a Israel há 23 anos, não é? É um bastante tempo que ele julga a Israel. Apesar de não falar muito dos seus feitos, só diz que ele se levantou para livrar a Israel. Então ele foi um juiz. O livro de Juízes, quando fala pouco de um juiz, é que ele foi um bom juiz. E os que falam muito não foram lá tão bons assim. Muito bem, temos aí esse juiz Tola, seria o sétimo, oitavo juiz de Israel. Vamos para o próximo juiz no próximo vídeo. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal.